Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Voltamos aqui para a nossa quinta aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filmes, séries, ver um pouquinho a diferença de teaser, trailers, sinopses e, claro, falar um pouco sobre alguns dos filmes famosos que a gente conhece. Galera, antes de começar a nossa aula, eu queria agradecer a todos que enviaram os resultados, que fizeram a prova no Google Forms. Então, já olhei o resultado de alguns, eu gostei bastante, estou gostando bastante do resultado. Está certo, continua assim, galerinha. Bom, vamos lá. Do you like to watch movies and series? What is your favorite movie? Why? Gente, qual filme preferido de vocês? Qual gênero que vocês mais gostam? Eu, particularmente, adoro o terror. Gênero de terror, suspense, são os meus preferidos. Mas eu também gosto de science fiction, que é ficção científica, e comedy, comédia, adoro. Filmes de ficção científica, comédia e aventura, adventure, também estão na minha lista. O preferido, eu acho que é o Wallach. Vocês já ouviram falar do Wallach? Ele está aí numa franquia de filme de terror, é bem famoso também. De terror, assim, acho que ele é um dos preferidos. E dos clássicos, dos classics. Eu gosto do Freddy Krueger. Lembram dele? Já ouviram falar dele? A Hora do Pesadelo, um filme muito massa. Para quem gosta de terror, eu recomendo, tá certo? E vocês, eu queria que vocês colocassem aqui embaixo o gênero favorito de vocês e o filme que vocês mais gostam, tá certo? Bom, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, um brief summary, uma sinopse curtinha do filme, que acredito que muitos gostam, que é filme de super-heróis, e em específico dos Avengers. Então, professor, qual a diferença de sinopse, trailer e teaser? Bom, o trailer, ele vai falar, ele vai mostrar, em forma gráfica ou não, mas em forma de películas, um pouco da história do que vai acontecer no filme. No trailer, ele varia de 30 segundos a 2 minutos e meio. E aí, ele pode mostrar do plot. O que é o plot? É a história principal, é no que vai desenvolver a história, tá certo? Aí, ele mostra os principais personagens que vão estar no filme, aí, o que cada um vai desenvolver ali. No teaser, são apenas partes do filme, sem mostrar com detalhes o que vai acontecer, tá certo? Geralmente, um teaser, ele varia de 30 a 40 segundos, é muito rápido. Aí, é só para dar a noção do que é, do que vai acontecer no filme, tá certo? Ele só mostra um ou dois personagens, que são os principais que vão estar no filme, acontecendo ali, girando, que a história vai girar em torno deles. E, com relação ao plot, ele não mostra muito. Ele só mostra realmente o universo que vai girar aqui, tá certo? E a sinopse é como se fosse um trailer, só que de texto, em forma de texto, que é o que a gente vai ler aqui um pouquinho agora, tá certo? Bom, Thor's brother, Loki, gains access to the unlimited power of the cosmic cube, Tesseract, by stealing it from within the shield, Nick Fury, the director of this international peacekeeping agency, soon brings together the only superheroes who will be able to defend the Earth from an unprecedented threat, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, and Hawking from a Furious Dream Team. But they need to learn to put their egos aside and act as a goal for humanity. Bom, e o que o texto está falando, professor? O texto vai nos trazer aí um pouquinho da história do que vai acontecer no filme. Como eu falei, no trailer e na sinopse eles trazem um pouco mais de detalhes. E quais são os detalhes que a gente tem aqui? A gente já tem de cara o vilão, que é o Loki, e ele gira em torno do roubo que ele vai fazer ou tentar fazer com o Tesseract. E aí Nick Fury, que é o diretor dessa organização que reúne heróis, a SHIELD, vai então chamar todos esses heróis aí, que é o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, Thor, a Viúva Negra e o Falcão. E aí eles vão todos tentar combater esse vilão e tentar impedir que ele roube esse Tesseract. Não é mesmo? Então os Avengers, isso é a sinopse do Avengers, que é os Vingadores. Tá certo? A tradução é literal mesmo. Tá ok, galera? Bom, eu falei pra vocês que a gente ia ver um pouco sobre os personal pronouns e o relative pronouns. Mas o que são os personal relative pronouns? A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. Each of the English person pronouns show us the grammatical person, gender, number, and case of the now and every places. Tá, em linhas gerais, o personal pronouns vai ser aquela letrinha que vai substituir o nome de alguém. Por exemplo, meu nome, professor Victor. Eu vou substituir para eu, se eu estiver me referindo a mim. Se uma terceira pessoa estiver falando de mim, ele vai se referir a mim como ele. Então temos os pronomes pessoais como eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E no inglês a gente faz a tradução. Why é eu, you é tu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós, you, vós e they, eles. Professor, eu percebi que no inglês eles têm uma palavrinha que é a mesma coisa da gente que é eles ou elas. Isso mesmo. O it é uma partícula neutra que pode se referir a coisas, animais e às vezes a pessoas, mas em determinados casos. No geral, são somente a coisas, objetos ou animais. Tá certo? A gente não tem no português porque a nossa língua, ela não tem pronome neutro. No inglês eles têm, tá certo? E o exemplo disso é o it. Ok? Então, recapitulando, os pronomes pessoais no inglês são I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Quero todo mundo decorando esses pronomes, tá certo? Por exemplo, I love pizza. Quem ama pizza? I, que é eu. Eu amo pizza. Galera, uma observação importante é que o pronome pessoal, ele sempre vai ser o sujeito da frase, tá certo? He eats too much. Quem come muito? He. E quem é he? É ele. Ele come muito. They travel to Rome. Eles viajaram para Roma. Vem eles. Ok? E os pronomes relativos são aquelas partículas que vão se referir a eles também, a essas pessoas, ou coisas, ou animais, mas com uma situação diferente. Tá certo? Então, bora olhar. O que é que isso vai fazer, professor? Então, ele vai ligar uma frase, a outra frase, e na hora de ligar, você vai ter perca ou acréscimo de palavras. E na hora de se referir ao sujeito da palavra, da sentença, você precisa de uma palavra que você refira a ele. Não pode ser I, ou X, ou nenhum dos pronomes pessoais. Aí é que entra o pronome relativo, tá certo? Então, ele vai ligar uma sentença à outra, indicando quem é o sujeito ou o objeto da frase. Tá certo? Bora lá ver o who. Aquele é o garoto. Ele, o garoto, roubou a minha carteira. Percebam que aqui a gente tem duas frases separadas. Aquele é o garoto. Ele, o garoto, roubou a minha carteira. Na hora de juntar tudo, como é que ficaria, professor? Aquele é o garoto que roubou a minha carteira. Ok? Todo mundo seguindo aí. Aquele é o garoto que roubou a minha carteira. Como eu falei pra vocês, na hora de juntar, a gente precisa de uma frase, de uma palavra que conecte as duas que estavam separadas antes, não é mesmo? Quando a gente vai pro inglês, esse que, ele se torna o who. Por que o who aqui, professor? Porque o who tá se referindo a uma pessoa, que é o garoto. Que fez toda a ação de roubar a carteira. Tá certo? No inglês, como é que ficaria? That is the boy who stole my wallet. That is the boy who stole my wallet. E se eu tiver me referindo a alguma coisa, a algum substantivo animado, ou algum animal, professor, como é que ficaria? Bora lá olhar. Aquele é o cachorro, ele foi adotado por mim. Então, aqui, precisamos mais uma vez ligar a primeira frase com a segunda frase. Como é que ficaria no português primeiro? Aquele é o cachorro que foi adotado por mim. No inglês, that is the dog which I adopted. Então, aqui, a gente vai usar o which, porque vai se referir a coisas, substantivos animados, ou animais. Tá certo? Pessoas, a gente sempre vai usar o who. That is the boy, boy who stole my wallet. That is the dog which I adopted. Mas, professor, depois do which tem I. E aí, como é que eu faço? Percebam que o which, ele não está se referindo ao I logo após dele. I adopted. Ele está se referindo ao cachorro que eu adotei. Ok? Percebam que esses poemes relativos, eles sempre vêm depois da palavra a qual se refere. Tudo bem? Vamos lá praticar um pouquinho. O texto shows a brief synopsis of the film Avengers. O que é que ele está perguntando? Ele dá uma introduçãozinha sobre o que fala o texto, a sinopse do filme Avengers. E ele pergunta. Qual é a missão dos super-heróis? Vamos lá para as alternativas. Defend the Earth. Stole the Tesseract. Defend the Earth é defender a Terra. B. Stole the Tesseract. Roubar o Tesseract. Destroy the villain in the Earth. Destruir o vilão e a Terra. Do nothing. Não fazer absolutamente nada. Converse the villain not to steal the Tesseract. Conversei o vilão a não roubar o Tesseract. E aí, galera? Qual a única alternativa que nos resta? Que é a verdadeira missão dos heróis. Defender a Terra, não é mesmo? Então, a gente vai lá para a letra A. Defend the Earth. Essa é a missão dos heróis. Segunda questão. Go back to the text and observe the word in pink. The word refers to... Bora lá voltar no texto. Já identificaram ou já? Bora lá. Nick Fury, the director of this international peacekeeping agency, Soon brings together the only superheroes who will be able to defend the Earth. Who will be able to defend the Earth? Então, é. O primeiro. O who, ele sempre vai se referir a pessoas. Ok? E a pessoa que ele se refere sempre vem antes do pronome relativo. Quem vem antes do pronome relativo? Superheroes. Então, o who, ele está se referindo ao quem? Aos superheroes. Não é mesmo? Bora lá ver as alternativas na questão. To the villain? Está se referindo ao vilão, galera? Não, não é? Letra B. To the Tesseract. Está se referindo ao Tesseract, gente? Não, por quê? Porque se fosse o Tesseract, o pronome relativo ao invés de who seria which. Não é mesmo? Não é. Letra C. To Nick Fury? Não, não é o Nick Fury. Por que ele que chamou a galera para juntar ali, para lutar ali contra o vilão? Não é mesmo? To the superheroes? Olha que é o nosso relativo. Lembra que eu falei que o pronome relativo, ele sempre vem depois da pessoa a qual você refere? Antes dele vinha quem, gente? Superheroes, não era? Então, aqui é a nossa alternativa e também não pode ser humanity. Está certo? Galera, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que tenham aprendido e absorvido a lição de hoje. Na próxima aula, a gente volta respondendo as questões que eu vou passar para vocês. e com uma coisinha a mais. Está certo? Tchau, galera. Fique na parte.